Vamos lá, vamos falar do adversário, né, do Vasco Flamengo, né, enfim o elenco principal se reapresentou. Chega de oba-oba. Após 35 dias em férias, jogadores e comissão técnica retomaram as atividades normais. E sem moleza, já que o técnico Jorge Jesus confirmou que o elenco principal já tem data para estrear. A equipa que tem vindo a jogar, vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense e depois dia 3 no Maracanã contra o Rezende já joga a maior parte destes jogadores. Que faziam parte o ano passado do elenco, mais os que chegaram e no dia 9 a mesma coisa. Portanto, os últimos dois jogos do estadual, antes da final da Supercopa, serão jogados por esta nova equipa. Os reforços contratados, Michael, Pedro, Thiago Maia, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha já treinam normalmente. E estão à disposição do técnico Jorge Jesus. Todo mundo sabe que o Flamengo fez de 2019 uma temporada espetacular. Mas para o míster, a derrota para o Liverpool no Mundial ficou atravessada na garganta. É um dos meus grandes objetivos individuais. É chegar lá novamente e ganhar o campeonato do mundo. Tá aí, realmente, André, ele ainda não conseguiu esquecer a final, né, do Mundial de Clubes diante do Liverpool. E é mais um dos sonhos que o míster quer conquistar no comando do Flamengo. Depois de 35 dias, o elenco se reapresentou. E André, no mês de fevereiro, o Flamengo vai disputar três competições. Então, tá disputando aí três títulos. Ainda bem que o elenco tá descansado, né? Tá, tá descansado. O planejamento foi em cima disso. Foi o último time em atividade no futebol brasileiro em 2019, por causa do Mundial de Clubes. Tá disputando o Campeonato Carioca com as reservas. E agora tem total tranquilidade pra se preparar pra Libertadores da América. É. Agora vamos falar da situação do Pablo Mari, né? A gente lembra que na semana passada já tava quase certa a ida do zagueiro para o Arsenal. Mas ele já vai começar a treinar, André, com o elenco do Flamengo, né? O jogador até viajou pra Londres com o Eduardo Gaspar. Mas um motivo deu errado. Falta de dinheiro. O Arsenal realmente não tem dinheiro pra comprar o jogador. Segundo a imprensa, né, inglesa, o Arsenal já gastou todo o dinheiro que tinha pra contratar jogadores. Só que o jogador quer jogar no Arsenal. Então, pode acontecer a qualquer momento do Arsenal conseguir dar um sinal pro Flamengo. Porque se o Arsenal conseguir dar um sinal pro Flamengo, o Flamengo empresta o jogador. E aí, do meio do ano pro final do ano, o Arsenal compra. Aí compra. É. Mas, por enquanto, ele veste a camisa do Flamengo. Hoje é que dia 28 de janeiro. É. Eu vivi pra ver essa situação. O Flamengo compra o Gabigol, compra o... É... compra o Michael. O Flamengo compra um monte de jogador. É. Agora o Gabigol, 14 milhões de euros, né? 16 milhões de euros. O Flamengo teve 16 milhões de euros pra comprar o Gabigol. E o Arsenal não tem 10 milhões pra comprar o Pablo Mari. É. Não tem prestígio, né, André? Acho que ele poderia ficar aqui, né? Parece que realmente... O Arsenal não teve dinheiro pra comprar o jogador do Flamengo e o Flamengo tá tendo dinheiro pra comprar o jogador. É, pra você ver, né? Nada como um dia após o outro. Isso é bom pro futebol brasileiro ver que o poder de compra de um time nosso está melhorando. E a permanência do Pablo Mari é boa pro Flamengo. Tomara que permaneça. Pois é. Porque é uma opção a mais. Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Mari. São três opções pra jogar dois. Então, fica excelente. É. É.